Porque quando você sobe ela, ela fica larga na cintura. Quando ela não está larga na cintura, ela não sobe nas coxas. Quando ela sobe nas coxas, ela fica larga no joelho. Meu Deus do céu, que drama é comprar calça jeans. Olá, queridas! Hoje eu vou falar de um tema aqui, ó, muito complexo, que vocês me pedem há muito tempo, que é calças jeans. Como comprar dicas e de onde são as minhas favoritas? Então eu peguei, tá aqui do ladinho, as minhas calças favoritas. Eu vou mostrar, vou dividir a telinha também pra mostrar no corpo. Mas antes, eu quero dar umas dicas de como comprar. Não só onde comprar, eu vou dar as lojas de onde são as minhas, mas eu quero dar umas dicas na hora que você vai comprar, seja online, seja na vida real. Então, vamos lá! Gente, a dica número 1, que eu sempre dou pra qualquer pessoa que quer comprar roupas na vida. Conheça o seu corpo, saiba qual é o formato dele, onde você tem mais volume, onde você não tem tanto volume, pra tentar achar uma peça que se ajeite ao seu corpo da melhor maneira possível. A segunda dica é, opte por peças que tenham elastano. O elastano é um elástico, como se fosse um elástico, que ele é emaranhado nas fibras do jeans. E aí ele faz com que o jeans não só aumente, tenha uma elasticidade, como ele também faz com que o jeans se ajuste melhor às suas curvas. Pra quem é plus size, isso é muito importante, porque a mulher, ela não concentra gordura sempre no mesmo lugar. Então, um jeans, ele precisa ter uma certa dose de elastano pra se adaptar melhor ao seu corpo. No entanto, cuidado com os jeans que têm muito elastano. Porque o elastano, ele é uma fibra elástica. Quanto mais você vai usando, sentando, abaixando, isso que é, essas fibras vão estourando e o jeans vai, que a gente chama, dilaciando. O jeans muito laciado acaba ficando meio largo, pode cair, pode ficar com uma modelagem meio frouxa. Então assim, tem que ter uma dose de elastano boa pra ele entrar e não te apertar. Até mesmo porque quando a gente senta, o elastano ajuda a calça a aumentar pra gente ficar com a barriga confortável e conseguir respirar na vida. Mas ele não pode ter muito elastano a ponto de ser uma calça basicamente só de elastano, que vai laciar muito. Uma dica importantíssima, eu sei que tem gente que não gosta, que não tem o costume, mas a gente faz toda a diferença, é o cos da calça. Ela tem que ser de média a alta. Por quê? A calça baixa, a calça com cintura, que a gente chama de cintura baixa, é uma calça que ela vai marcar no meio da gordura. Quando você usa muitas coisas durante muito tempo que marcam no meio da gordura, a gordura acaba dividindo em dois. Essa calça com cos médio a alto vai ajudar a modelar a gordura em volta do seu quadril. Era muita febre, todo mundo usava aquela calça que era quase na periquita, gente, era um negócio assim, ó, tenso. Se você não quer marcar a sua pele, porque além de tudo é péssimo para circulação, então procure calças com cos médio a alto, cintura média a alta. Então, bora ver as minhas calças favoritas! E antes de começar a falar dos meus jeans, antes de mostrar os meus jeans, eu quero pedir para você se inscrever no canal. Se inscreve, gatinha! Para ajudar a gente a crescer, deixa o seu like, deixa o seu comentário, e bora ver esses jeans bonitos. Eu vou começar com a minha favoritaça, que é essa aqui, que é da Clamarroca. A Clamarroca é uma loja especialista em jeans aqui, ó. Clamarroca. A minha, essa aqui, a minha é tamanho 48, porque a Clamarroca é uma marca que tem muito elastano. Se eu esticar, ó, vocês vão ver, tá vendo? Dá pra ver? Aqui, ó, pan. É uma calça que, assim, ela vai lacear bem, e quando você coloca, ela já se ajusta ao seu corpo, então você consegue pegar exatamente o seu número, ou até um número menor, como é o meu caso. Eu visto 50, pra quem não sabe. Essa calça, ela é uma calça skinny, então a barra dela fecha em direção ao pé, e ela é destroyed. Tem esses rasgos aqui. Cintura média, também aqui, ó. Na verdade, ela é média pra alta, tá vendo? Tem aqui o zíper, mas o cavalo não acaba no final do zíper, tem mais cavalo pra baixo, tá vendo? Então essa aqui é minha calça favorita da Clamarroca. Outra calça também que eu comprei da Clamarroca, que eu acho ela incrível, e eu amo, que é o seguinte, nunca na minha vida, eu consegui vestir aquela moda boyfriend, que é como se você tivesse roubado a calça larga do seu namorado. Por quê? A minha coxa é gigantesca, é muito grande mesmo. E apesar de eu usar 50, eu acho que a minha coxa é tipo tamanho 52, 54, sei lá, porque a calça 50, ela fecha no meu quadril e tal, mas tem que ter elastano, pra esticar na coxa. E aí a Mari me mostrou, a Mari é a dona da Clamarroca, essa calça aqui, que é uma calça boyfriend. Tcharam! Ela é muito larga, mas ela é muito larga por quê? Porque eu peguei o tamanho 54, eu visto 50, e na Clamarroca eu tenho calça 48. Então reflita. Mas eu comprei ela justamente pra ela ser grande mesmo, eu queria que ela ficasse boyfriend mesmo, larga, gostosa, pra eu usar, me jogar, abrir as pernas, sentar do jeito que quiser. Não é a calça mais sensual, sedutora do mundo, mas ela é uma calça extremamente confortável, e eu gosto muito, acho muito estilosa. Claro que isso é questão de estilo. Eu uso com cinto, como vocês viram aqui na imagem, porque senão ela realmente cai. A Belz usava sem cinto e deixava cair, é isso. Outra calça eu amo de paixão, gente, amo muito. Também tem a modelagem skinny, mas essa aqui tem uma lavagem mais uniforme, tá vendo? Ela não tem, ela não é manchada, ela tem a mesma cor, a calça inteira. E ela tem altura super alta. Se você for ver, olha o tamanho do zíper, e olha o tamanho do cavalo. É gigante, ela é muito alta mesmo. Essa calça aqui, ela é o que eu chamo de santropeito, que ela não é santropeito, ela é santropeito aqui, ela fica aqui embaixo. Ela é da Quintes, tamanho 50. Essa calça aqui é do meu tamanho mesmo. Essa calça aqui, gente, essa é a que eu tenho que tem menos elastano, mas ainda assim, ela tem um pouquinho de elastano, mas ela é a que tem menos, tá vendo? Ela quase não estica. Mas é uma calça que eu gosto muito, ela é da Realiste Plus, tamanho 48 também, mas ela é toda Destroyed, e eu gosto de usá-la, porque assim, eu acho que ela teria um corte um pouco mais reto, na verdade. E ela tem a barra aqui, ó, que eu dobro. Se você for ver, ela não diminui tanto quanto aquela primeira, tá vendo? Ela não fecha tanto a perna. A perna meio que continua reta desde o joelho. E ela é um pouquinho mais escura que a outra também. Aqui é a minha nova favorita, que é da Vintage & Cats, que é uma calça inteira preta. Eu amo calça inteira preta, gente. É a maior dificuldade que eu tenho de achar no Plus Size, é uma calça inteira preta skinny, e ela é inteira preta skinny, tá vendo? Vai afinando a barra, não sei se vocês conseguem ver. Sim, eu acho que uma calça preta skinny, todo mundo tem que ter. Facilita muito na hora de montar looks, você pode variar também o estilo, por exemplo, você pode botar uma calça preta pra fazer um estilo rocker, você pode botar uma calça preta pra fazer um estilo retrô, você pode botar uma calça preta pra fazer estilo básica. A calça preta, gente, é ó, linda. Por fim, também da Vintage & Cats, mas essa aqui, essa calça, gente, é velha, mas é velha, é velha. Ela também tem o corte skinny, e aí essa barra aqui é outra, que inclusive na preta eu fiz a mesma coisa, eu cortei a barra e desfiei, e essa aqui também tem uma cintura média alta, é uma delícia de usar. Olha só, vai vendo! A pessoa aqui, usou tanto que já está desgastada no meio da perna. Mas essa aqui eu gosto porque ela tem uma cor uniforme também, só que é uma cor uniforme escura. Então, além de tudo, ela tem aqui um ar meio elegante, assim, sabe? Uma calça com uma lavagem um pouco mais clara, ela sempre dá um ar mais jovial, mais despojado e tal. Claro que tudo depende de como você usa, tá, gente? Isso aqui é só uma teoria meio básica pra iniciantes. E a calça mais escura, ela dá um ar mais chique, mais elegante. Vou beber uma água aqui, peraí. Então é isso, meninas, eu vou deixar essas lojas das minhas calças favoritas aqui com o link na caixinha de descrição. Existem outras lojas, eu vou ver se eu consigo fazer aqui ou se eu faço uma matéria no blog ou se eu faço outro vídeo depois, mas existem outras lojas que também vendem indícios, são incríveis. Mas, por enquanto, fiquem com essas dicas e com essas lojas das minhas favoritas. Eu espero que vocês tenham gostado muito do vídeo. Deixem o seu joinha, escrevam aqui o seu comentário, o seu pedido pro próximo vídeo e não esquece de se inscrever no canal pra gente crescer e ficar todo mundo feliz. É isso, gente! Muito obrigada por assistir. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.